Com tantos personagens no COX, é difícil escolher apenas 10 personagens disponíveis pra gente falar assim o nosso top 10. Então, olha o tanto de cavaleiro level 80, deve ter aí uns 80 cavaleiros e hoje eu vou fazer a difícil tarefa de escolher os 10. Os 10 que eu mais curto aqui na minha conta. Compartilhar o porquê que eu utilizo ele bastante na minha conta. Lembrando que eu não tenho todos full skill, né? Então, alguns ficam de fora, né? Por causa, tipo, talvez o Hacks poderia ficar melhor posicionado aqui. Mas, como eu não tenho os up skills dele, então... Né? É tenso, né? Então, não dá pra jogar. Então, vai ser os 10 que eu upei e eu estou gostando, beleza? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas. É mais um vídeo canal do Nen de Sank, Seiya, Awakening. Porque nesse vídeo você vai conferir os 10 cavaleiros ou Amazonas que o Nen mais utiliza. Lembrando que esse vídeo também faz parte de uma playlist de listas aqui do canal. Inclusive, o vídeo anterior dessa playlist é os 10 piores classe S aqui do Sank, Seiya, Awakening. Se você está a fim de conferir aí uma playlist... Ó, uma playlist. Uma playlist só de tier list, podemos dizer assim, com temas variados. Melhores controles, melhores atacantes, os piores personagens e por aí vai. Igual agora os top 10 do Nen. Link na descrição. Então, bora conferir com essa listinha aqui. Vamos ver aqui quem que está na minha lista. Começando em décimo lugar. Décimo lugar vai ficar o nosso skatista. Cadê o nosso skatista aqui? Vamos lá. Radamantes. O Radamantes, cara, ele é bem interessante. Então, todos que estão nessa lista aqui é que eu julgo ser bons personagens. Mas lembrando, Radamantes, ele é atacante. O diferencial dele é porque... Custo zero, né gente? Custo zero é outro nível. Eu estou com um upskill dele legal. 1, 4, 5, 5. Ele consegue causar um dano bem da hora. Eu utilizo ele bastante devido que eu tenho... Eu utilizo bastante personagens de ataque físico. Lembrando, o Radamantes, ele vai brilhar mais se você tem outros componentes de ataque físico. Afrodite, Miro Divino, por exemplo. São personagens que combinam bastante aí com o Radamantes. E uso o contador também que ajuda aí também a encher as asinhas do Radamantes e do Hypnos. Então, são tantos personagens que faço favorecer o meu Radamantes na rodada 2. Ele está com as 4 asas destacadas. Que ele fica bem legal. Pelo menos, atualmente, no meu top 10, beleza? Então, por isso, ele está aí com o seu custo zero. Pelos seus upskill. E também, por causa das minhas formações que favorecem o Radamantes brilhar. Se você costuma utilizar bastante atacantes cósmicos ou o controle que faz o oponente não atacar, Radamantes provavelmente não vai brilhar tanto na sua conta. O próximo da lista, pasmem, finalmente, entrou Saga Maligno. Cara, o Saga Maligno, ele está bem da hora. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu upei a skill dele aqui para nível 5, né? Comprando o upskill dele lá na troca de gemas, né? Na troca limitada. Eu fiz bastante. Ele era 1, 3, 4, 5. Eu deixei ele 3, 3, 5, 5. Aumentando aí. Comprei o quê? 4. 7 upskill dele lá na troca limitada. E agora, vamos ver. O que estava me incomodando aqui no Saga Maligno é... Ele tem que dar kill no cano de gemas. E no nível 4, meu, não estava conseguindo dar tantos kills assim. Eu não sei se é porque só dá kill se ele critar. Mas vamos ver se agora, com o nível 5, ele aumenta bastante o dano no nível 4 para o nível 5. Se o cano não dá no ataque base ou não, ele vai dar kill no cano, né? Porque ele vai lá abaixo no cano, deixa um pontinho lá de vida, depois ele volta e o cano revive. É muito chato, né? Tem que dar kill no cano na roda da 1. E eu estou utilizando bastante comps de custo zero, podemos dizer assim. Vocês vão ver no decorrer dessa lista por que com o Saga Maligno eu estou utilizando ele bastante, tá certo? Então vamos para o próximo aqui. O próximo é uma que não vai combinar com ele, né? Que seria aí a nossa Amazona Juni. A Juni eu uso ela bastante, ela está tipo em pelo menos 70% das minhas comps. Eu utilizo a Juni para proteger meus personagens papéis também, já que como não tenho muito Cosmo Duplo Speed equipado nos meus personagens, acaba que a maioria das vezes o personagem do oponente, o atacante do oponente, ataca primeiro, ah, eu tenho cano e ele tem cano, cano do oponente ataca primeiro. E por aí vai, tá certo? Aí eu tenho a cura do Shun MM, por exemplo. Aí eu uso a Juni para tankar melhorzinho assim, né? Às vezes dá uma curada, né? O cara está querendo focar em algum personagem meu mais papel e eu estou com a Juni mais o Shun. E aí o Shun começa a curar aquele personagem. Então é bem da hora aí, eu gosto da Juni, costume de energia, bem versátil, só não uso em times de Saga Maligno, né? Próximo da lista é um que, para muitos jogadores, poderia estar até bem melhor posicionado, mas no meu vai ficar em quanto lugar aqui? Um décimo, um nono, um noitavo, um sétimo lugar. O cano de James eu utilizo ele mais como gerador de energia e não como atacante. Ah, você utiliza o Kiki? Você utiliza a Tena para gerar energia? Eu utilizo o cano. Se eu não preciso de energia, bem raro eu utilizar o cano. Já que eu uso muita Juni, como citado anteriormente, acaba que a invisibilidade do cano não me faz tanta falta assim. Então em alguns times bem específicos que eu vou lá usar um time sem Juni, aí o cano pode dar uma brilhada. E olhe lá, mas como eu gosto de utilizar o Shun-MM também, ele acaba que não é protegido, não recebe a aura do Shun a maioria das vezes. Então o cano fica mais como gerador de energia, gerar energia para o Chiro Divino, gerar energia para o Miro Divino, gerar energia para o Comandante Pandora, então ele fica mesmo como gerador de energia, beleza? Nosso sexto lugar, pasmem, Contador de Câncer, né? Inclusive, já dando um spoiler aqui, ele vai ser o único controle de baixo custo que vai aparecer aqui na minha checklist. Então ele não vai aparecer com o Yogi Divino, não vai aparecer aqui o Ayakos também e nem o Shaq de Vige. Atualmente, o único controle que eu estou utilizando é o Contador Porquê, Enem? Porquê, Enem? Primeiro, que ele silencia a custo zero, então às vezes para colocar o Yogi Divino teria que tirar algum outro personagem, o Shaq de Vige piorou por causa do custo 2. O Ayakos, para quem acompanha o canal sabe que eu não sou fã do Ayakos, né? Nessa checklist aí, ele ficaria aí no último dos S de controle dessas quatro opções. O Contador, ele também, ele não tem como remover, né? Purificar o controle dele, porque ele aplica o silêncio no turno do alvo. Então, impossível o Shun Divino purificar, por exemplo. Isso aí é bem da hora. O Lune, por exemplo, não purifica ele também. O Lune não purifica o silêncio, se eu não me engano, né? Então, isso aí é indiferente. Mas, tipo, purifica o Yogi Divino, né? O que eu quis insinuar aqui para favorecer o nosso Contador. Embora o Lune não estou vendo muitas vezes ele também. Outro detalhe que ele, quando ataca em área, né? Que a maioria dos jogadores preferem ser silenciado e sofrer um ataque em área. Cara, ele dá um ataque físico em área, ajuda aí a estacar o Hada e o Milo Divino. Que eu utilizo bastante. O Hada, como já citado, ele está aqui na lista. E o próximo também estará na nossa lista, que eu acabei de citar. Que é o Milo Divino. Cara, eu uso o Milo Divino de Roca. O que que acontece? O Milo Divino de Roca, a galera fala, ah, mas é melhor Felina, é melhor Quimera. Mas não dá para jogar com o Milo Divino com 0 de energia, com 1 de energia e com 2 de energia com essa build de Cosmo. E eu utilizo muito o Milo com 0 de energia, com 1 e com 2 de energia. Inclusive vai sair algum dia aí um vídeo do meu Milo jogando uma vez com 0 de energia e com 1 de energia e dando 5 ataques. Mas isso, comparado a 2 ataques de Felina barra Quimera e 5 ataques de Roca, vai dar muito mais dano. E por isso que eu utilizo bastante o Milo de Roca para favorecer. Eu uso o Artemis, então tem umas builds aí de Artemis que sobra lá 0, 1, 2 de energia para o Milo. Eu uso o Saga Maligno com o Milo Divino e dá uma build de Artemis com o Saga Maligno. E aí ele dá umas brilhadas, né? Para quem acompanha os vídeos de PVP do canal, se você nunca parou para analisar o tanto de energia que sobra para o meu Milo Divino, agora você está sabendo o porquê que eu utilizo o Milo Divino de Roca, tá? Claro que ele vai brilhar mais de Felina, claro que ele vai brilhar mais de Quimera no quesito dano. Mas eu vou ter que fazer uma build que sobra 4 e 5 de energia para ele dar uma mitada melhor, beleza? Então, fechando aqui o Milo Divino que está na nossa quinta colocação, vamos para a nossa quarta colocada. Comandante Pandora? Sim, a Comandante Pandora é uma dos personagens que eu mais gosto de utilizar atualmente. Normalmente eu utilizo a Comandante Pandora e utilizo o Contador também. Então, por isso que eles estão bem próximos aí dessa tier list. Lógico que o Contador entra muito mais fácil em algumas comps, mas a Comandante é porque eu tenho bem menos formações utilizando ela e eu preciso de alguns combos. Eu só utilizo ela com Artemis ou com Cano de Gêmeos, só uso a Comandante... Não, eu vou mostrar meio a build, essas duas builds que eu tenho, que são as únicas duas builds que eu costumo usar, que eu não troquei com as outras. É para fazer conteúdo flop aí, de PVP flop, estranho, que vocês gostam de ver aqui no canal, né? Mas enfim, a Comandante está aqui porque ela quebra muito personagem, né? Ela não está muito rápida assim. Ela tem muito mono speed na build dela, mas, cara, ela consegue neutralizar vários personagens. Miro Divino, Chiro Divino, Araashiki, Dragão Marinho, por exemplo. Ela dá um regaço nesses personagens, incomoda bastante. Por isso que o Dragão Marinho sumiu, ou o Araashiki também está bem esquecido aí. Se a Comandante não está no seu servidor, saiba que ela, essa galera aí de custo 3, 4, até se boiar de custo 2, ela consegue prejudicar bastante e eu gosto bastante da vibe da Comandante Pandora. Por isso que ela está aqui no nosso quarto lugar. Ou seja, os únicos controles que eu utilizo bastante, Comandante e Contador de Câncer, beleza? São os meus personagens de controle mais bem utilizados. Agora vamos para o nosso top 3, né? Espero que vocês estejam curtindo esse bate-papo aí dos favoritos do Nain. E não se esqueça de deixar aquele XP para o canal, com seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar. Lembrando que todos os personagens já tem review aqui do canal e tem vídeo jogando com eles no PVP também, beleza? Então, bora lá para o nosso próximo personagem, que vai ficar no nosso terceiro lugar, que é o nosso Shu M. O Shu M.M., o Shu M.M., ele também é um personagem que não tem tantos skills assim, né? Ele está com o mínimo recomendado, 1,4, 5, 1, mas a meta é 1,4, 5, 4, mas a gente vai com isso aí mesmo e a vida segue, né? Então, o Shu M.M., eu utilizo ele bastante, porque eu utilizo bastante personagens lentos aí na minha conta, que vocês já vão ver aí no top 10, que tem bastante personagens lentos na minha comp, e por eu não ter também muito duplo speed, né? Então, acaba atacando depois do oponente. Isso aí é bem da hora. Ele dá uma sobrevida melhor aí com a June, no meu time também, e é isso. Agora o nosso Shu M.M. está no nosso terceiro colocação, porque tem os combinhos de duplo turno, que está aí, né? Um dos principais motivos deles serem bastante escolhidos na minha conta. Afrobito. Atualmente, é o atacante que eu mais utilizo na minha conta. Ele brilha muito, depois que ele ficou 1,1, 5,5, ele começou a brilhar demais, aqui já é fugue skill, mas eu comprei volume de habilidade dele, até ele ficar 1,1, 4, 5, aí eu parei de comprar volume de habilidade, e subi aí com fugue skill, né? Vindo cópias aí. O Afrodite. Ele tem um dano bem da hora, com o nosso Shu M.M. Ele consegue ter bastante duplo turno, para aumentar ainda mais o dano dele. Ele consegue se curar, eu uso muito o Violência de Ares, né? Parece que sou um dos raros jogadores que utilizam ainda a Violência de Ares, aqui, e o Violência de Ares, para quem não sabe, só dobra o dano, quando ela está ativada. Então, o Afrodite, na rodada 3 e 4, que a minha está no level 4, atualmente, ele vai dobrar o dano na rodada 3 e 4, caso ele esteja vivo. Se tiver uma June, às vezes é um kill aí em todo mundo, e se tiver alguém invisível, Milo Divino, não, Milo Divino não fica invisível. O Cânon Invisível, o time da Jefrodite, eu acho que ele ataca também, galera invisível, a Violência de Ares, mas você quer atacar o Cânon Invisível, né? Não sei se a Violência de Ares agora me deu um branco. Se você lembrou, deixa aí nos comentários, beleza? Então, o Afrodite é o atacante que eu mais utilizo, por causa disso, é custo zero, eu utilizo ele sem energia, então, isso aí, favorece bastante, vocês podem ver que, a maioria dos meus personagens, que eu estou colocando nessa lista aqui, é custo baixo, né? ou olho para o lado aqui, é porque a colinha está aqui do lado, o único que gasta bastante energia é a Comandante Pandora, e o Cânon de Gêmeos, que eu uso ataque básico com ele, né? Porque eu uso ele para gerar energia para a Comandante, para o Milo Divino, e, se sobrou, tem um Afrodite ainda, para sobrar, né? Para quem não sabe, eu utilizo bastante Afrodite e Milo Divino, como atacantes principais, né? Em muitas builds minha. E para fechar, o personagem que eu mais gosto de utilizar, e que é muito banido, né? Mas quando eu não estava aquele top ban da Artemis, era mais Thanatos aí no meu servidor, que é o A1, que, cara, eu tinha 4 times com o Artemis, né? Era só um time mesmo, ah, banime Artemis, aí eu tenho que escolher outro time, mas está banindo muito Artemis, aí está difícil jogar com a Artemis. A Artemis eu gosto da vibe dela, de ter oportunidade de jogar com personagens diferentes, e é isso, eu acho que ela é fantástica, na build de brilho, na build de caça, menos utilizada, mas eu utilizo, mas o que eu mais gosto da Artemis, é a oportunidade de jogar com alguns personagens off-meta, que, inclusive, eu vou deixar aqui como, posso dizer assim, missão honrosa, né? Dessa personagem, que é a Shaolin, a Shaolin eu utilizo ela bastante, essa comp é a que eu mais utilizo, na verdade não é o Milo de Escorpião, é o Milo Divino, aqui nessa comp, e a Comandante Pandora, que eu utilizo, né? Então deixa eu só fazer, essa alteração, na verdade a comp é essa daqui, essa é a comp que eu mais utilizo no PVP, então vocês podem ver que no meu top 10, está aí, com a todos os personagens, exceto a Shaolin, e tem aqui, na build 5, temos aí o Kano, mas está aqui o contador, o Shurin, a Flodite, a Juni, que está todos no meu top 10, então essa é atualmente a comp, as comps que eu mais utilizo, tá certo? E como vocês podem ver, tem bastante aí do meu top 10, aqui eu estou fazendo times de dragão marinho, então, estou tentando fazer algum conteúdo de vídeo com eles, eu fiz uma live flopadíssima, mas em breve deve sair alguns vídeos aí, de dragão marinho com nebulosa, dragão marinho com saco de gêmeos, e dragão marinho com afromito, ah, isso aqui eu já fiz um, deve sair um vídeo flopadíssimo, que saiu desses dois aqui, mas vai sair aí, que eu já tenho gravado, mas vou ver se eu tento imitar novamente, né, ou fazer alguma alteração, beleza? Mas esses aí não são os times que eu utilizo mais frequentemente, é times de saga maligno, né, que eu utilizo atualmente, que não está aqui, deixa eu ver aqui quem que faltou, é isso, né, acho que é só o saga maligno e Rada, né, que aqui baniu, por exemplo, o Milo dá para usar o Rada, aqui também, dá para usar o Rada, se baniu o Afrodite, eu posso tirar o Shunyemi e usar o Rada também, ou tiro contador e uso o Rada, então o Rada aqui, como ele é custo zero, fica aquela opção bem viável, ainda mais que eu tenho atacantes físicos aqui, com duplo turno, né, ou dois atacantes físicos, né, aí o Rada brilha bastante. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse aí é o meu top 10 personagens que eu mais utilizo, não quer dizer que futuramente eu não posso utilizar outros personagens, igual o Shun Divino, Shion de Sapuri, Shiryu Divino, eles não estão nessa lista aqui minha, Pandora, que eu também utilizo bastante, o Hypnos, né, que eu usava muito o Hypnos, a USS que eu mais gosto, só foi substituído por Artemis, mas o Hypnos não está aqui, para quem acompanha o canal já há bastante tempo, desde que lançou o Hypnos, eu utilizo ele muito mesmo, né, mas nesse top 10, mediante a situação e as minhas gameplays, das últimas formações minha, ele não entrou, né, então quem sabe aí futuramente, a cada uns dois meses mais ou menos, eu traga aí um top 10 dos personagens que eu estou mais utilizando, né, que aí vai acrescentar dois CR e dois personagens novos, aí meu top 10 pode mudar também, aí eu compartilho com vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, para mais vídeos que vocês estão ligados, tem alguns indicados nos craques, tem esses aí na tela, e compartilha aí nos comentários, qual é o seu top 10, quais são os personagens que, tá assim, na maioria das suas comps, né, mais de 75% delas, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu e fui!